Bom dia, gente, hoje nós vamos falar de Black Mystery dá uma olhada que planta espetacular, está chegando agora no site Matriz Nova, primeiras unidades então aproveite, mas não se preocupe, vai acabar, mas ela vai voltar são os primeiros enxertos que nós vamos estar disponibilizando você que gosta de novidade, olha só, ela floresce assim ela madura a flor assim, ela chega nesse tom não é linda? Então, dá uma olhadinha no site, enxertos especiais Black Mystery porém, hoje, é uma meia culpa, é uma... vou me redimir, vou me penitenciar pela... digamos assim, por ter diminuído a maravilhosa Ana Flora porque faz uns dias eu falei de duas plantas, eu falei da Ana Flora e eu falei da Mabie e eu falei que realmente a Mabie é mais cara, porque ela praticamente não cresce, só floresce e tal bom, o lote de Mabie esgotou, muitas pessoas estão me perguntando quando é que vai ter Mabie de novo mas olha, em compensação, o que meu lote de Ana Flora fez tipo assim, estou revoltada, falou que eu não sou tão bela quanto a Mabie então, deixa eu florir, olha aqui, olha o que é isso, tá? aqui, é a Ana Flora Ana Flora, um pouquinho menos colorida que a Mabie muito, muito mais florífera que a Mabie dá uma olhada nessa flor dela aqui, ó gente, Ana Flora é a flor média, pequena flor dupla mas olha como está nosso lote de Ana Flora, tá? isso tudo é vingança, porque eu falei que Mabie era mais assim era mais must do que a Ana Flora então a Ana Flora se vingou tá aqui, olha como ela cresce bem a diferença de Ana Flora para Mabie também é essa daqui Mabie não cresce nada você faz o enxerto, ele está com dois centímetros e já enche de botão olha a Ana Flora, gente então, ó só pra é... compensar só pra corrigir a nossa falha de ter falado que nós tínhamos a Mabie mais bela que a Ana Flora hoje nós estamos falando pra você Mabie é bonita mas a Ana Flora está dando um show de floração maravilhoso além da Ana Flora, nós estamos chamando atenção pra essa beleza que está entrando no nosso site que é a Black Mystery e como eu falo sempre, ó você não pode ter uma coleção de rosas do deserto sem ter uma branca no caso aqui é uma branca de contorno rosa bem suavezinho que é a que faz com que as outras cores ganhem intensidade, tá? é o que destaca, é o que contrasta então, coloca na sua coleção uma branca olha aqui ó, primeira floração branca dobrada com aquele sopro assim aquela pinceladinha suave de rosa linda e maravilhosa coloque na sua coleção sempre tenha uma branca se você ainda não tem a branca vai na nossa promoção de plantas que tem lá desses enxertos jovens aqui tem branca dobrada e olha como está valendo a pena você paga 100 reais leva 3 enxertos de plantas jovens florindo assim não é uma maravilha? olha aqui e as opções são muitas você vai ver lá no site que tem muitas olha as matizadas que nós temos então, não esquece quando você estiver no site considere a promoção tá? de enxertos jovens são pequenininhos e a flor é maior do que a planta inteira por quê? na planta jovem foi colocado um pedacinho de planta adulta a floração veio com gosto tá? esperando você no site passa a nos visitar www.apoloniagrade.com.br com onaflora com black mystery e com os enxertos que estão na promoção de plantas procure promoção você vai achar eles tá? a gente fez diversas composições pra você pegar 3 por 100 reais gente uma eu vendo por 50 leve 3 e pague 100 valeu?